Vou rever o meu sertão, pra matar minha saudade No meu tempo de pião, relembrando a mocidade O rodeio terminando, pra sair de madrugada O berrante repicando, o grito da peãozada Vai, 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 boiadeiro, levanta a boiada 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 Vivo triste, relembrando Quando lá deixei meu bem Minha mãe ficou chorando Sai chorando também Hoje longe, muito longe Das campinas da boiada Só o berrante da saudade Vive gritando na estrada Vai, 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 boiadeiro, levanta a boiada Vai, 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 boiadeiro, levanta a boiada Foi vaqueiro destemido, no meu tempo derrapai O que eu vi naquele tempo, boiadeiro hoje não faz Neste mundo tudo passa, vai seguindo a mesma estrada Só o ponteiro dá saudade, sempre chamando a boiada Vai, 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 boiadeiro, levando 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 a boiada